Hoje Ainda que a esperança Da luz Seja escassa A chuva que molha E passa Vai trazer numa gota Amor Também eu estou À espera da luz Deixo-me aqui Onde a sombra Também eu estou À espera de mim Algo me diz Que a tormenta passará É preciso perder Para depois se ganhar E mesmo sem ver Acreditar É a vida Que segue e não espera Mais gente Cada passo que temos em frente Caminhando sem medo de errar Creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia Há de sempre me iluminar Quebro as algemas Neste meu lamento Se renasço Se renasço a cada momento Meu destino na vida É maior Também eu vou Em busca da luz Saio daqui E onde a sombra seduz Também eu estou À espera de mim À espera de mim Algo me diz Se segue e não espera Se segue e não espera pela gente Cada passo que termos em frente Caminhando sem medo Caminhando sem medo de errar E creio que a noite Sempre se tornará dia E o brilho que o sol irradia E o brilho que o sol irradia Há de sempre nos iluminar Sei que o melhor de mim está para chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar Sei que o melhor de mim está por chegar